Fala rapaziada, beleza? Então, a dica aqui hoje é como você vai deixar aí a bicicleta mais forte, mais econômica. Então, vai ser a regulagem boa no carburador, você vai regular bem reguladinho aqui, ó, e trocar essa vela aqui, que essa vela que vem aqui, ó, bem, ela, essa vela é bem ruim, ela não dá uma queima boa no combustível. A minha já tá com 441 km, aí eu tava esperando, rodar um pouco com ela pra não perder ela, né, porque no começo ela é até boa, depois vai ficando, depois ela vai ficando ruim, aí pra não te deixar na mão aí, eu aconselho você trocar ela até com 500 km, meio que a... a quilometragem que ela vai amaciar o motor, né? Aí é uma chave 19 aqui, ó. Chave 19, você vê, ela é horrível, nem marca ela, ó. É um Z8C. Essa vela é muito ruim, cara. A bicicleta fica falhando, ela não dá uma queima boa no combustível. Esse preto dela é normal, esse marrom escuro é normal. Que... Nesse período de amaciamento aí, tem que rodar com mais óleo, aí ela fica assim mesmo. Se a sua vela tiver branca aqui, ó, cinzentada, é porque tá... tá dando falta de combustível. Aí não pode, que aí você vai acabar quebrando o motor aí. Não pode trabalhar com excesso e nem com falta, né? Mas com excesso ele não quebra, com falta já quebra. Já estraga o motor. Então aqui, ó, ele tá bem... Tá preto mesmo, né? O certo é que tá um marrom bem... Marrom mais claro, tipo essa... Tipo esse óleo que tá em volta aqui, ó. Tá um marrom clarinho, o certo é isso aí. Aí quando... Mas aí quando começar a rodar com menos óleo, aí você tem que tá regulando o carburador e dar umas voltas, tirar a vela e olhar como é que tá. A vela que nós vamos colocar aí é essa aqui, ó. NGK B5 Vamos focar aí. NGK B5 HS, ó. A melhor vela aí que vocês podem tá colocando aí, a bike vai ficar top. É uma vela original. Que vai durar bastante aí. Só de vez em quando tá dando a limpeza nela, né? Que é... Jogar um produto aqui, limpar com a escovinha. E ela vai durar bastante aí. Então, galera, ela vai deixar o... A bicicleta mais... Mais forte, porque a queima de combustível vai ser melhor. E assim também ela fica mais econômica, porque... Queimando combustível melhor, né? Ela vai injetar menos combustível aí. Aí faz a regulagem direitinho no carburador. Dá umas voltas, verifica aí se... Se o eletrodo dela lá onde... Onde dá a centelha vai tá um marrom clarinho. E aí vai tá no... No ponto certo. Pra apertar aqui, nada de... Ó, essa aqui já é outra medida, parece. Já é outra medida, galera. Aqui já vai ser uma chave 20... 22, me parece. Então, galera, aqui já vai ser outra medida de chave. Mas aí eu vou... Eu não tô com a chave aqui agora. Vai ser maior que a 19, a NGK. Mas não tem problema, depois eu vou... Pegar a chave ali e dou o aperto. Mas nada de apertar muito. Só encostar e... Aqui ele leve aperto pra não... Que isso aqui não tem necessidade de... Tá apertando muito. Que aí se... Essa rosca aqui é bem... A rosca dela aqui é bem frágil. E se... Estragar ela e espanar... Você vai ter que trocar essa tampa aqui. Que é caro, viu? Então só encosta aí, dá um leve aperto e... E tá ok. Beleza? Depois eu vou... Vou tá apertando a minha aqui. Que eu não tô com a chave aqui agora. Mas é isso aí. Quem gostou, deixa o like. Não se esquece de deixar nos comentários aí. O que você tá achando dos vídeos. Se tá ajudando. Se inscreve no canal. E é isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo aí. Tamo junto. Falou. Tchau. Tchau. Obrigado.